Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, tô eu aqui com o meu pijaminha, porque eu tô tendo que economizar roupa, já que eu não trouxe muita coisa, né? As roupas que eu trouxe pra dormir eu tô tendo que usar pra sair, as blusas, então tem que dormir com esse pijama. E eu tava um pouco preocupada, eu não levei minha balança, porque não tinha espaço, ela ficou aqui. E aí eu tava um pouco preocupada, comendo várias coisas besteiras lá em São Paulo. Vocês viram alguns docinhos que eu comi? Vocês não viram alguns sanduíches que a gente pediu pelo iFood? Algumas outras coisas que eu comi errado? E aí eu falei assim, ai meu Deus, eu acho que eu tô engordando, não sei, né? Porque eu não tava me pesando. E eu gosto de me pesar de manhã, de jejum, com roupa leve, então pra mim não adianta pegar e ir numa farmácia, então eu nem fui. E aí eu vim aqui, hoje de manhã, tô bem de acordar, não comi nada ainda. E vou me pesar. E eu tô com medo de ter engordado, porque foi tão difícil perder 12 quilos. E agora pra engordar de novo é um pulo, né? Em contrapartida, muita coisa eu comi errado ou não tão saudável também por causa da gente não ter geladeira. Mas em contrapartida, eu tô na academia, tô fazendo exercício quase todos os dias, tô me esforçando bastante. Só que eu não faço ideia se eu engordei ou se eu emagreci. As roupas estão servindo a mesma coisa. Eu tô com uma leve pressão na minha cabeça de que eu engordei. Eu tô meio assim, então... Vou chamar o Johnny aqui pra poder me pesar, porque esse celular é pesado, bem pesado. Então eu vou pedir ele pra mim filmar enquanto eu subo na balança. Ai, Jesus, tô com medo. Ah, ela aqui. Ó. Só me esperando pra subir. Pra saber a verdade, né? Que os números não mentem. Torçam por mim, gente. Eu não quero ser engordado, não. Porque pra engordar é tão fácil, mas pra emagrecer é tão difícil. Tá, mas tem que subir. Então eu vou subir. Vou entregar o celular pra ele e vou ver quantos quilos eu ganhei. Ou não. Também tem a possibilidade de eu ter ganhado. Eu hein. Vamos lá. Tá gravando? Gente, vou subir aqui na balança agora. Eu gosto de me pesar todo dia, porque eu já fico sabendo o que tá acontecendo. Então se um dia eu percebo que eu engordei pouco, eu já falo, epa, vamos comer melhor pra... Né? Agora quando eu não... Todas as vezes que eu engordei foram vezes que eu não me pesei todo dia por algum motivo. E aí eu acabei não percebendo que a gente mesmo não percebe, né? Os outros percebem, a gente não. E aí eu fui engordando. Mas vamos ver. Ai, gente, tô enrolando muito, né? Porque eu não soube. Ó, vou subir, hein? Ó a balança. Ai, vou olhar, gente. Não acredito! Mostra pro pessoal. Tão vendo? Gente, que legal! Eu pei de 2 quilos. Ai, desculpa! E você vai me pesar mais. Ela até desligou. Eu vou subir e descer e subir de novo. Não, ele chegou perto pra mostrar. Eu falei, você vai me pesar. Deixa eu ver. Aí que eu fico com medo depois de subir de novo. E ela já não dizia a mesma coisa. É isso mesmo! Tá confirmado! Estou com 68.7. Muito feliz, gente. Feito 2 quilos, gente. Que legal! Porque eu tô malhando bastante, né? Nunca caminhei tanto. Porque lá na minha academia não tinha esteira, gente. Fazia corrida, né? Numa pista, assim. Mas nessa eu faço muito esteira desde que eu fui pra lá. Ai, tô muito feliz! 68. Tô faltando alguns quilos pro meu objetivo. Alguns? Bastante quilos pro meu objetivo. Mas, tipo, já são 14 a menos. 14 quilos na minha luz. Em poucos meses, eu acredito. Sim, acho que foram poucos meses. Ai, gente, tô indo à toa agora. Agora tô subindo na balança toda. Deixa eu ver se eu subisse com o celular a diferença que ia dar. Ó. Nossa, que diferença grande, Cruz. Não vou nem subir mais com o celular. Tá amarrado, no nome de Jesus. Foi 69. Foi toda uma coisa. Eu, hein? Olha que paisagem. Que lindo. Quando o tempo fecha um pouquinho, não dá pra ver nada. Não dá nem pra saber que tem montanha aqui na frente. E olha lá o vento mexendo com... A neblina mexendo com o vento. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Gente, esses dias todos que a gente veio pra cá, eu tinha pensado assim... Não, a gente pede quentinha e almoça, janta, compra lanche, não sei o quê. Só que aí minha sogra já no primeiro dia falou assim... Não, senhora, vocês vão almoçar aqui, almoçar e jantar aqui, lanchar e tudo. Aí depois a gente vai até comprar alguma coisa pra ajudar, sabe? Mas a gente tá almoçando, lanchando, jantando, tudo lá. Muito boa comida, inclusive. Aí hoje ela já mandou mensagem, já chamou pro café da manhã. Esperar as meninas acordarem, né? Pra ver se elas vão... o que elas vão comer. Gente, já é de noite. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei hoje. Olha o tamanho dessa garrafa. Ela é bem maior do que as garrafas de suco normais, que são de um litro. Essa é de um litro e meio. Parece até que é mais. É tão grande e pesada que ela é. Ela é pesada porque é de vidro, né? Inclusive, depois eu posso até usar essa garrafa pra botar água na geladeira. Que ela é mais bonitinha, mas é pesada. É um suco de uva tinto integral. Dessa marca aqui. Acho que é Han Kang. Se eu não me engano, essa fábrica... Ah, não é daqui não. Pensei que era daqui. Deve ser a distribuidora que é daqui. E olha... Quanto que a gente compra uma garrafa dessa no mercado de um litro? Normalmente é 10 reais, né? Que eu tenho visto, assim. Mais barato, 10 reais. Essa eu comprei por 13 reais cada uma. Por isso, eu comprei duas. 13. Se tivesse com mais dinheiro, eu compravava até mais, ó. E eu tive... Eu experimentei, né? Que eles dão uma provinha. Muito bom. Maravilhoso. Só que a gente vai abrir só lá. Porque enquanto não abre, pode ficar fora da geladeira. Mas depois que abre, precisa ir na geladeira. E a gente não vai beber nem metade da metade disso. Então não vale a pena. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? São 7h30 da manhã agora. E tá na hora de ir embora pra casa. Bora pra casa. E de casa pra casa. A gente tá indo pra São Paulo. Eu comecei a gravar agora. Porque eu lembrei do negócio aqui. Olha isso. O que isso lembra vocês? Ih, partiu de novo. Ih, nossa cama tá toda quebrada, olha. Isso aqui já tava quebrado quando a gente comprou. Aí o Johnny fez um conserto. É, mas o seu conserto não tá mais aqui. Por quê? Ele quebrou de novo. O arame, o pau. O pau saiu. E aí ele botou um arame, botou um pau. Reforçou. Mas enfim, eu tô mostrando isso não. Eu tô mostrando, são os papéis de presente aqui. E bolsa. Não são tão chiques quanto as que a gente achou lá. Tem davão. Tem papel. Olha que papel bonito. Isso aqui eu não sei o que a gente ganhou nesse papel. Mas ele é lindo. Tem esse outro aqui que é lindo, ó. Aquele ali é um material meio diferente. Esse aqui é papel mesmo, ó. Esse aqui inclusive furou. Não vai dar nem pra usar. Ih, tem uma bolsa aqui que é da onde? Deixa eu ver. Do boticário. Hoje só tem essas. E eu vou mostrar pra vocês a gente organizando a casa. Porque igual quando a gente chegou de noite da outra vez. A casa tava limpinha. Toda passada pano, não sei o que. Eu pensei que ia sujar assim sozinha. Não sei, mas manteve limpa. Então agora a gente vai varrer, vai organizar, vai passar pano. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Também a gente tá arrumando as bolsas, né? As meninas tão dormindo ainda. Porque é meio cedo, né? Eu vou... Ah, eu ia falar que eu vou botar o celular no tripé. Mas lembrei que eu não trouxe o tripé. Eu dou um jeito de mostrar pra vocês, tá bom? Tá bom? Pessoal, tá tudo arrumado e tudo pronto pra gente partir. Quero falar pra vocês que esse vídeo do... Mostrando Me Pesando, ele foi feito no segundo dia que a gente tava aqui. Agora a gente veio... Peraí. Teve um dia que a gente veio. Depois a gente ficou um, dois, três. E agora é o outro que a gente tá indo. Então basicamente a gente ficou aqui três dias, vamos dizer assim. Então é isso. Estamos partindo. As meninas tão ali só na farra. Ó, já arrumamos tudo. Só falta... Eu... Ah, acabou de carregar. Eu só tava esperando o vídeo carregar ali, ó. Pra poder arrumar minhas coisas, porque já tá todo mundo pronto. Aqui tinha um pouco de água. A gente secou já. Tudo direitinho. As meninas tão ali na maior farra. Fazendo farra mesmo. E só dando uma última conferida pra ver se tá tudo certinho. Porta trancada. Tudo que a gente ia levar já tá nas caixas. Nosso quarto deixamos um pouco de guarda-roupa aberto, assim. Pra poder ventilar, né? Levantamos o colchão, né? Como vocês já viram. Lá do quarto das meninas também. Fico que é só isso mesmo. Que a gente tinha que buscar. Os documentos, tudo que faltava, também já pegamos. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos voltando pra São Paulo. Mas em breve estaremos aqui de novo. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E até a próxima. Gente, aqui é a Serra das Araras. A gente parou aqui pra tirar foto. E tinha um cachorrinho aqui, bonitinho. Ele tá latindo pra gente. É o quê? Coisa linda. Ué, ué. É, viu, Johnny? Saiu correndo. Misericórdia. Aí você tá assustando os cachorros. Ele é bobo mesmo. Me liga pra ele, não. Ele é bem bobo. Gente, ele tá tão bem cuidado. O que ele tá fazendo aqui sozinho? Tchau. Tchau. Então... Obrigado.